Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de editar online no PS4, tô aqui com Alan. E aí pessoal, tranquila? Tranquila. Considência Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza galera, vamos lá fazer a corrida Timaru Motor Raceway. Quem criou foi o T-R-E-O-Y, tem 3.2km, vamos esportivo, e bora lá. Bora. E seguinte galera, o nome da corrida aqui é Timaru Motor Raceway, quem criou foi o T-R-E-O-Y, nossa mano, muito difícil, mano. Bom galera, duas voltas aí, de que carro que é? Esportivos? É carro muito esportivo, mano. Nossa mano, agora eu vou pegar um carro bem diferente que eu nunca peguei, mano. Acho que eu vou com uma sacro roxo, mano. Olha o Blista compacto, tá aqui, mano. Vamos de carbonizare, peraí. Eu vou de carbonizare. Nossa, só eu que não fumo. Galera, eu não vou em primeira pessoa, ou vai em primeira pessoa? Vocês que sabem, mano. Fica por conta do freguês, mano. Vamos todo mundo em primeira pessoa, então? Beleza, mano. Só botar em primeira pessoa e GG. Coida fantasma. É, mano, cadê o fantasma? Nossa, o Alan foi de massacro, mano. Pra massacrar os adversários. Não vale, não vale. Nossa, olha aí, ó. Bello caço, massacro. Todo mundo passou. Tomando... Ai, caraca. Nossa, velho. De primeira pessoa, o bagulho é louco, hein, velho. O bagulho é louco e a treta é hard, hein. Segura esse carro, velho. Putz, velho. Esse maçã... Olha o poste de madeira aqui, inquebrável. Puta. E esse aí é um verdadeiro mito. Caraca. Nossa. Eu não tinha visto o carbonizare por dentro, velho. Meio feião, hein. Você viu? Nossa, o cara colocou em primeira pessoa agora, mano. Nossa, entregou, Mike. Eu já tava, mano. É, mano. Eu vou lá sondar no teu vídeo, hein, mano. Vai se sondar e deixa o like. Nossa. Nossa, Mike. Pra que me rodar assim? Como assim, né? Eu vi. Pra quê? É corrida ghost, mano. Ah, mas você me rodou ali porque você me enganou. É corrida com a de ghosts, mano. É, mano. Eu ainda cante ghost, mano. Cante ghost. Cante ghost. Nossa, mano. Só nos drifts, mano. É, mano. Não roda. Ah. Ah, filha da... Ah, velho. Bate nesse poste inquebrável, velho. De novo. É, mano. É, mano. Poste inquebrável. Não bate no poste inquebrável, mano. Droga. Não. Ai. É, eu já caí. Vou botar dois, mano. Como assim, velho? Ai, caralho. Isso aqui é só... Caracoles. Nossa, tem um carbonizário preso ali. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, mano. Como diria o Mike? Hehehehehe. Nossa. O pior é que eu fiquei preso ali, mano. Que droga. Uf, quase bati no poste, mano. Primeira pessoa é dura por causa disso. Você prende num lugar ali, você nem vê. É, mano. Você nem vê, senão... Minha... Ah, tem que parar, porque senão, velho... O carro para... Ai. 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 Cuidado da rampa, velho. Nossa, mano. Ah, sai pra lá, mano. Ai. Nossa, onde que ela não foi... Você fez a curva lá por fora, mano? Hehehehe. Como assim? Ah, mas que... Bosta, mano. Ah, afo, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Esse flash se remete, mano. É isso aí, mano. Hehehe. Segura carro. Vai, vai. Chega da puta. Não, você pode... Aê, 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 aê. Esse poste inquebrável, eu vou te contar, viu, velho. É, mano. Não pode, mano. Poste inquebrável. Vai pra lá. Poste inquebrável. Vem pra cá, mano. Af, af, af. Minha nossa. Aê, aê, aê. Vai rolar brodagem aqui. Eu não preciso. Ah, pode ir, pode ir. Ah, ah, ah. Que isso? Ah, ah. Ah, velho. Que corrida insana, mano. Que delícia. Delícia. Ah. Nossa, o outro ali teve um morgado. No, nossa. Esse galinhão hoje, mano. Ó, 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 ó. Eita, pô. Uh. Minha, nossa. O cara terminou ali no ruê, mano. Como assim? Minha, nossa, quanto é RP. Ó, 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 medinho, 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 medinho. Que coisa ridícula. Nossa. O Alan só gosta. Ó, ó, faz escarrar tudo, mano. É, mano. Que nojentão. Like. Bom, galera. Então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. E favorita, fala um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou.